Então, Tom Brasil! Sabe por que ele está dançando? O turma está dançando, está comemorando porque este é o mês de aniversário nosso aqui na Tom Brasil e quem ganha no meu aniversário presente é você consumidor, tá? Nós pode vir aqui por uma credenciada telesco celular Habilitamos a tua linha na hora online! Na hora! E como agentes autorizados do BCP que somos você também tem a opção de vir buscar o teu aparelho pra programar Agora eu vou falar um pouquinho de telesco Filiada Bracel, uma empresa credenciada que tem alguns produtos, representa as melhores marcas do mercado revenda autorizada das melhores marcas inclusive Motorola com grandes opções pra você, você quer ter uma ideia? Corre pra cá! O flip phone você que está recebendo tua carta com garantia do fabricante no Brasil nesta semana por apenas 3 parcelas de R$89 sem juros nenhum, com certificado de garantia Motorola Brasil e o número do certificado o número do aparelho no certificado 3 parcelinhas de R$89 Duda! É muito barato agora! A super promoção está aqui em cima Top de linha da Motorola Startup 8500 com Vibracal 2 linhas divisor temos apenas 10 peças por loja apenas 60 peças, tá? Por apenas Vai cair o queixo agora! Vai cair! 3 parcelas de R$333 apenas por um top de linha com garantia Motorola do Brasil e com detalhe que cai agora brinde, fone de ouvido genérico na compra do Startup 8500 e uma bateria auxiliar de lint de 19 horas, original da Motorola que vale R$250 você vai levar o fone e a bateria de brinde Avenida Junitim, 587 Moema 575-6517 o telefone o Scarprete 1563-853-9800 Pacaembu 1284-3662 01-02 no telefone Itaim, Lapa, Tatuapé 6 endereços conforto, segurança o que você está esperando? Tão, tão! Mês de aniversário corre pra cá Brasil! Dança! Mês de aniversário Mê?